... em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos. E nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados. E o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Boa noite, alunos. Bem-vindos a mais uma aula do Sistema de Gestão. Boa noite, Tatiana. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao módulo profissional. E online estão os polos de Arapirá, Carco Verde, Cabo Centro, Campina Grande, Carpina, Caruaruco, Raios Novos, Escada, Garanhuns, Jordão, Olinda, Parelhas, Pinheiros, Porto Velho, Recife, Sapé, Siriaen, Surubi, Tianguá e Timbaúba. Então, antes de começarmos a aula de hoje, vamos falar um pouco sobre o PCMSO. Eu gostaria de pedir desculpas a vocês a respeito do cálculo da aula passada. Então, o nosso colega Jairo, eu não sei qual foi o polo dele, mas ele postou aqui que realmente o cálculo que foi feito do MMC na aula passada de dose equivalente estava errado. Então, eu vou mostrar para vocês agora o cálculo certo que ele postou no fórum. Então, quem já deu uma verificada está lá no fórum postado o cálculo correto. Deixa eu colocar aqui. Billy, vou colocar aqui, tá? Então, o cálculo correto é esse daqui. Então, daria 2, né? Ou seja, 200%. Então, esse é o cálculo certo. Eu fiz o cálculo errado do MMC, né? Estava falando para vocês essa parte de matemática aí. Ficou um pouco complicado. E como eu fiz aqui no ar, ao vivo, e aí eu fiz muito rápido, acabei fazendo o cálculo errado, realmente. Então, peço desculpas a vocês e a vocês, Jair. Muito obrigado por ter colocado o cálculo certo aqui para a gente, tá? Então, de acordo com essa dose que foi apresentada aqui de 200%, como a gente viu na aula passada, isso aqui torna o ambiente insalubre, né? Ou seja, se a gente tem maior, né, igual a 1 ou maior que 1, o ambiente é insalubre. E agora vamos voltar para a nossa aula de hoje, que a gente vai falar um pouco sobre TCMSO, que está descrito na NR7 e fala sobre o programa de controle médico e saúde ocupacional. Certo? Então, o técnico de segurança, o que é que ele tem a ver com o PCMSO? Então, apesar do técnico de segurança do trabalho não ser o responsável direto pela confecção desse programa, né, do PCMSO, ele passa a ser um administrador em potencial. Por que um administrador em potencial? A gente já falou aqui que existem vários programas dentro da empresa para que ela consiga fazer um sistema de gestão de saúde e segurança, né, qualidade e meio ambiente integrados. Existem alguns programas que são de fundamental importância. O PCMSO também tem essa importância. Por quê? Ele vai linkar os riscos que foram registrados, apontados, né, os riscos ambientais e ocupacionais, que foram apontados dentro do ambiente de trabalho através do PPRA, né, que a gente já falou aqui. Ele vai transcrever, ou seja, dentro desse programa PCMSO, linkando quais são os exames necessários para que sejam feitos nos trabalhadores que estão expostos a riscos específicos, para que a gente possa fazer o monitoramento dessa exposição. E aí o técnico de segurança, ele é de fundamental importância, por quê? Ele vai ter que acompanhar até a evolução desses postos de trabalho na questão da regressão desses riscos existentes. Então, para que a gente consiga ter esse controle, se eu tenho algum trabalhador que está exposto, e aí existiu alguma alteração nos exames que foram feitos, é preciso que o técnico de segurança esteja lá monitorando e priorize aqueles postos de trabalho onde foram diagnosticados algumas perdas, algumas doenças ocupacionais, já através desse programa PCMSO. Ok? Além disso, coloca aí, Billy, por favor, muitas empresas têm apenas técnicos em segurança do trabalho, e o pessoal médico geralmente é terceirizado. Então, em muitas empresas, a área de ambulatório médico, o médico do trabalho, o pessoal de enfermagem, são pessoas terceirizadas, não são funcionários da empresa. E aí o que acontece? Como a gente não tem funcionários da empresa, eles não vão estar lá todos os dias para que façam acompanhamento e que possam responder. Então, aí acaba sendo a pessoa do técnico de segurança do trabalho. O andamento do programa, como recrutamento para exames e movimentação das palestras e treinamentos, também ficam por conta do técnico em segurança. Foi diagnosticado, por exemplo, em algum posto de trabalho, a exposição à poeira, né, que a gente já falou aqui. A poeira está lá dentro da minha trabalho, foi diagnosticada e analisada quantitativamente através do programa do PPRA. E aí aqueles funcionários que estão expostos àquele tipo de risco, eles vão ter que fazer exames espirométricos, né, e outros que são de raio-x de tórax, por exemplo. Então, eu vou fazer, só que aí eles precisam entender o porquê daqueles exames e precisam conhecer também através de treinamentos como é que eles devem proceder na utilização dos EPIs. Então, tudo isso aí está linkado. E lembra que a gente falou, né, daqueles 8S, está lá incluso treinamento. Então, eles vão ter que ter esses treinamentos para que eles saibam utilizar, conheçam a utilização dos equipamentos e entendam a importância da prevenção e daqueles exames que eles estão realizando. Então, isso daí também fica a cargo do técnico de segurança, né. Então, geralmente não são os médicos que são terceirizados ou até o médico do trabalho, que seja funcionário da empresa, que realizam esses treinamentos. O SESM que ele vai participar disso. Geralmente a pessoa do SESM que aparece mais para ministrar esses treinamentos e palestras que sejam focados, voltados para esse tema, é o técnico de segurança do trabalho. Certo? O PCMSO já é um programa bastante complexo. E em sua aplicabilidade, ele se interrelaciona com outros programas dependendo da sua complexidade. Então, dependendo da complexidade da empresa, dos riscos que foram identificados, da quantidade de riscos envolvidos, o PCMSO, ele vai se interrelacionar com outros programas. E que programas são esses? Então, a gente tem um PCMSO aí, que ele tem dois programas importantes que estão ligados diretamente ao PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Que é o PROCABIS, Programa de Combate ao Absenteísmo, que aí é para a gente conseguir, a empresa conseguir reduzir o absenteísmo, ou seja, as faltas, em vez de doenças ocupacionais, acidentes, ou outros fatores que não tenham nada relacionado à saúde. Então, a empresa vai desenvolver esse programa. Geralmente, a área médica, a gerência e o RH da empresa, eles vão estar lá trabalhando em sintonia, para que consigam reduzir e até monitorar esse nível de absenteísmo. E além desse programa, também tem o PIO, né, o P-I-O, que é o Programa de Imunização Ocupacional. Para que serve esse programa? Existem, né, postos de trabalho que estão expostos a alguns riscos biológicos. Exemplo, pessoal que trabalha na área médica, né, na infectologia, por exemplo. Eles precisam fazer algumas vacinas que são obrigatórias por causa do risco ocupacional existente. E isso está dentro desse programa PIO. Outros fatores também, existem empresas que elas adotam, ah, teve uma pandemia, a gente teve agora, da H1N1. É um exemplo. E aí, muitas empresas, o que elas fizeram? Chamaram ou compraram as vacinas para que fossem, para que os seus funcionários, eles fossem imunizados contra algum tipo de doença específica, né, que estejam cometendo aí no caso de uma pandemia. Isso também está muito ligado ao PROCABES, que é o Programa de Combate ao Bicenteísmo. Por quê? Se eu tenho pessoas que vão ficar afastadas por causa de alguma doença que poderia ter sido imunizada, né, evitada através da vacinação, então esses programas, eles vão se unir junto ao PCMSO para que consigam evitar esse absenteísmo. Então aí existe esse programa de vacinação desses funcionários. Além desses dois programas que já estão inseridos dentro do PCMSO, né, geralmente a gente faz uma única coisa, né, monitorando tudo. E existem outros que também são bem importantes. Billy, bota aí, por favor. O PTRA, ele trabalha em sintonia com o PCMSO. Por quê? Se eu identifico os riscos, eu vou monitorar esses riscos e vou definir os exames necessários para que sejam feitos pelos funcionários para eu ver o nível, né, de exposição que eles estão ali ou de acometimento da sua saúde. Então precisa estar essa relação. Além desses, a gente tem alguns programas importantes que são PCA, que é o Programa de Conservação Auditiva, o PPR, Programa de Proteção Respiratória, e o PPRE, que é o Programa de Prevenção dos Riscos Ergonômicos. Então, esses programas, eles não estão inseridos dentro do PCMSO, são programas à parte, mas que também trabalham sempre em sintonia. Se dentro do meu PCMSO, né, se dentro do meu PPRA foi identificado que existe a exposição de ruído, e eu defino o PCMSO, os exames que serão feitos, então tem todo o monitoramento que vai ser feito dentro do Programa de Conservação Auditiva, através de treinamentos e palestras também, para que a gente possa conscientizar os trabalhadores. Então existe essa sintonia desses programas. Assim como acontece com o Programa de Proteção Respiratória e o Programa de Prevenção dos Riscos Ergonômicos dentro do ambiente de trabalho. Se em alguma atividade foi identificado que existe a exposição a algum tipo de risco ergonômico que possa, né, causar, exemplo, quem trabalha carregando muito peso, né, movimentação em manual de cargas, isso vai estar descrito aonde? No PCMSO, alguns monitoramentos que serão feitos importantes, né, da análise clínica, que será feito pelo médico, e aí vai estar inserido também dentro desse programa de prevenção que será feito dos riscos ergonômicos. Então tudo isso aí vai estar com essa relação, essa sintonia.